Olá, meus liliznáticos, adeptos da touca. Como é que estão vocês? Vocês são adeptos da touca? Se vocês forem adeptos da touca, deixem aqui nos comentários as hashtags Eu não largo a minha touca. Pois é, gente. Vamos falar aí do pode e não pode nesses cabelinhos enezados, meu pai do céu. Mas antes de começar a se estressar com isso aí, não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Compartilha este vídeo, dê like aí e ativa esta bendita cianeta porque a pessoa vive aqui toda maquiada completamente às 6 horas da manhã gritando, acordando os vizinhos pra falar de vocês de touca e de que pode e que não pode com o Enê. Não pode, não pode nada, nada com o Enê. E daqui uns dias, eu sinceramente vou ouvir alguém dizer assim gente, não pode o Enê com o Enê. Ai, meu Deus do céu. Gente, a pergunta que não quer calar. O que está acontecendo com o mundo das enezadas? Alguém me explica? Para o bonde que eu quero descer. Tá? Por isso que eu vim gravar de touca pra vocês porque agora nem a touca mais pode. Lili, você veio criar treta? Não, gente. Eu não vim criar treta. Eu vim dar minha opinião porque lançaram o vídeo se espalhou pelos grupos das enezadas e quem me acompanha sabe que eu já fui enezada e continuo dando dicas para enezadas mas vieram pra cá falar com o Tico e Teco da Lili que não funciona muito bem e eu fiquei pensando por que, senhor? E a pergunta que eu repito novamente que não quer calar. O que é que está acontecendo no reino das enezadas? Gente, na minha época tinha a geração raiz que é aquela geração quem pegou aí em 2014 a Wilma, a Gergirardi que era referência pra gente em relação a Enê a Wilma e a Flor de Havana que parou de usar o bendito do Enê e muitas outras meninas que assim como eu começou a gravar vídeo que grava ainda como a Ana Carolina a Nayara que parou também de usar o Enê a Virgínia eu vou deixar o canal da mina aqui embaixo, tá? a Virgínia que também parou de usar o Enê assumiu seus cachinhos, né? tem a Pitu que agora mudou de nome não sei se é roqueira vaidosa não sei mais como é o nome eu sei que mudou de nome o canal a Kátia né? que é aí enezada ainda assim eu espero porque eu não acompanho mais o canal a Lupa Ganelli que também era enezada, né? até a Lua então nessa lista também então aquela aquela turma raiz sabe? que vem aqui dava dica ensinava vocês como é que usava e o celular de manhã tá retado e eu esqueci de abaixar é fazer o que, né? celular de minha mãe, gente porque eu tentei gravar eu tenho que fazer o vídeo do meu celular eu tentei gravar com o celular de minha mãe o celular de minha mãe é pela misericórdia tá? volta no assunto então aquela geração raiz eu que comecei a gravar que até manteiga e maionese eu misturei no ENE cadê esse povo? gente, o que tanto não pode é esse agora que me surgiu com o ENE e uma das coisas que eu fiquei abestada foi no comentário de uma reconstrução que eu fiz eu vou gravar de toca mesmo não vou tirar agora não e uma reconstrução que eu fiz fique quieta e uma reconstrução que eu fiz foi que não pode queratina no cabelo anexado não pode queratina no cabelo anexado porque não pode queratina no cabelo anexado gente todo o cabelo com o ENE sem ENE sem química com química precisa de uma carga de queratina é só isso que eu tenho que dizer a vocês ah Lili mas alguns ENEs já tem queratina gente essa pequena quantidade que tem na formulação do ENE não vai trazer uma carga de queratina nos seus fios todo o cabelo quimicamente tratado precisa de manutenção precisa de reconstrução reconstrução não venha pra cá como eu escuto muito nos meus vídeos ah o seu cabelo ela é tão lindo com o ENE realmente lindo lisinho pretinho com o ENE né eu consegui chegar no liso perfeito sem precisar fonte de calor já secava do jeitinho eu só colocava na tuquinha pra ficar arrumadinho bonitinho mas meu amor não sei o que é que acontece que algumas meninas também já vieram me reclamar isso que quando você começa quando você atinge o liso perfeito o cabelo começa a cair começa a quebrar tá e gente por mais que o ENE tenha queratina a concentração é pouquíssima tá e você tem que repor a queratina dos fios independente do que você usa contém queratina se você não gosta de queratina líquida beleza tem a em creme tem as reconstruções hidratações que contém queratina né eu uso a líquida quando eu quero fazer uma recarga de queratina eu uso a líquida eu uso uma vez no mês não é pra você picar queratina no cabelo toda semana porque queratina em excesso causa queda excessiva tá eu já passei por isso e eu descobri e que a primeira vez logo quando eu comecei a tratar o cabelo eu comecei a meter queratina no cabelo porque eu não tinha muita informação foi que eu descobri que o meu cabelo tava caindo por causa da queratina que eu tava usando diariamente dos meus fios então eu usava shampoo queratina hidratação intermuta com queratina metia queratina no final de semana metia mais queratina no ene então eu tive queda excessiva mas o cabelo precisa sim de uma recarga de queratina e que história é essa que não pode se fazer mais uniquitação nos fios eu não posso mais banhar meus fios no óleo e deixar o dia todo eu passo quase dois dias com o cabelo cheio de óleo que história é essa minha gente gente as indianas não usam química usam óleo no cabelo e o cabelo essas mulheres são lindos a minha tia não usa química ela usa manteigas com óleos vegetais ela compra óleos vegetais girassol semente de uva jabarandi cupuaçu coco todos esses óleos ela faz uma manteiga e ela faz duas vezes na semana uma nutrição nos fios com esses óleos ela faz uniquitação noturna direto e o cabelo da minha tia é lindo sem química porque a única vez que ela usou uma química no cabelo que foi o Isis quem já usou o Isis deixa aqui no comentário a hashtag eu já usei Isis foi o Isis ela ficou com uma broca aqui atrás que nunca mais ela usou química nenhuma o cabelo dela é óleos mantido com óleos vegetais muita uniquitação como é que não pode mais não pode mais mas tudo que é hidratação que eu posto nesse canal eu tenho que ficar dizendo gente hidratação nutrição reconstrução eu tenho que falar nos vídeos é compatível com o Enê é liberado para o Enê porque se eu não falar isso aqui pode olhar meus comentários pode olhar em todos os comentários de resenha de produto para cabelo tirando o que tem progressiva selagem botox e tintura mas todos os comentários de hidratações nos meus vídeos sempre tem uma pessoa que pergunta é compatível com o Enê aí dá vontade de responder não dá vontade de responder porque eu já falei no vídeo e eu fico indignada quando eu não é porque eu parei eu parei de usar o Enê que eu não acompanho as anezadas sim eu acompanho mas a minha lília interior a minha lília que fica aqui dentro sabe ela simplesmente fala assim comigo não responde não maluca porque gente é cada coisa que eu olho nos grupos é cada pergunta sabe que as vezes eu penso assim gente é para responder aneai não vou criar preta deixar quieto né então deixa eu explicar uma coisa a vocês tá como é que acontece as coisas como é que acontece os não pode e depois a gente vai falar um pouquinho da nossa toquinha tá as vezes o que dá certo no meu cabelo não dá certo no seu cabelo as vezes o que não deu certo no meu cabelo possa vir dar certo no seu então esse negócio do não pode com o Enê é simplesmente não deu certo com o cabelo da pessoa e a pessoa vai lá por ser influenciadora vai lá e grava um vídeo falando que não pode mais usar esse determinado produto porque não deu certo no cabelo dela ela não fez nenhum estudo para poder vir aqui dizer ah eu não posso dar essa hidratação da hidralize o verniz porque não pode mais quem é anezada não pode mais mas não explico porque não pode porque que eu não posso usar shampoo da seda se quando eu comecei no youtuber todas as anezadas usavam seda por que que eu não posso usar um creme de abacate se eu já usava no meu cabelo mas vem uma youtuber fala que não pode mais se usar nenhum tipo de creme que contém abacate eu quero saber porque os não pode se eu estou acostumada a usar um determinado produto eu não vou parar de usar esse produto porque uma youtuber usou no cabelo dela e começou a espalhar esse negócio de não pode mais usar eu não vou deixar de usar um determinado shampoo porque um youtube falou que essa marca não se pode mais usar é aquela coisa o que acontece no seu cabelo as vezes não acontece no meu vocês estão entendendo o que eu quero dizer a vocês né então não adianta eu chegar aqui dizer a você eu fiz uma reconstrução ontem topper maravilhosa com o produto da rubelita gente isso aqui é uma das melhores reconstruções que eu já usei no meu cabelo no meu cabelo eu posso chegar aqui agora no cabelo de uma cliente passar e eu não ver o mesmo resultado que deu no meu cabelo aí eu vou chegar pra dizer pra dizer a vocês ah quem é nesada não pode usar não é bem assim o que acontece no meu cabelo as vezes não vai acontecer no seu é neste nível eu não uso ceramidas no meu cabelo tá cremes com ceramidas shampoo que contém ceramidas eu não uso no meu cabelo por quê? porque o meu cabelo não se dá com ceramidas o único crime que eu consegui usar com ceramidas foi uma super nutrição com tutano e ceramidas os dois juntos foi que eu não senti o meu cabelo travar mas toda mão que eu uso que eu tento testar um produto que contém só ceramidas eu não consigo usar ele sozinho porque meu cabelo fica enrejecido e eu conheço pessoas que usam ceramidas e o cabelo dá super bem acontece o que eu não posso ficar é criando esta coisa chata e insuportável chamado não pode mais com ENEM gente tem uma lista tem uma lista eu ia trazer essa lista mas eu quis evitar um pouco mais de problema já vou ter problema com esse com esse vídeo imagine os outros se eu trouxesse a lista tem uma lista de não pode sendo que a gente sempre usou esses produtos eu vi uns 15 produtos nessa lista que eu uso desde 2012 quando eu comecei a usar o ENEM no cabelo e eu comecei a cuidar mais do meu cabelo porque antigamente eu não cuidava tanto assim do meu cabelo eu falo na minha cabeça se eu lavasse meu cabelo a cada fazesse uma hidratação a cada 15 dias meu cabelo estava ótimo maravilhoso e depois eu comecei a usar o ENEM foi eu comecei cuidar mais dos fios eu vou dizer uma coisa a vocês o ENEM ele é uma química que ele envolve os fios ele encapa os fios quanto mais você aplica mais ele vai encapando totalmente os fios ele cria uma capa protetora nos fios aquela capa é que sela os fios deixando os cabelos lisos se já é complicado a gente colocar nutrientes nesse fio encapado imagine se você não cuidar do cabelo então não venha pra cá me dizer que meu cabelo era mais lindo com o ENEM que meu cabelo era maravilhoso com o ENEM realmente era mas se eu não nutrisse hidratasse e reconstruísse o meu cabelo nunca seria lido com o ENEM e como ele está agora sem o ENEM então não é a química que desse seu cabelo bonito são os cuidados que você tem no cabelo e se você tem um cabelo super mega ressecado meu amor tem que fazer uniquitação não tem jeito tá receitas caseiras que eu estou vendo muita gente falar agora que não pode mais se fazer receita caseira antigamente no tempo da minha bisavó não existia creme de cabelo não meu amor era sabonete de coco para lavar os cabelos receita caseira não existia esses produtos que a gente tem hoje então por que que não pode agora eu cresci de uma família vendo todo mundo usando toca de meia e lenço a minha avó não tirava a toca de meia dela para nada ela simplesmente quando saia colocava um lenço era raro raro eu ver minha avó sem lenço eu ver minha tia sem toca coisa rara de se ver eu sei que tudo em excesso causa prejudica mas vamos falar assim eu sei também que alopecia por tração gente eu tenho que fazer um vídeo sobre alopecia mas é tão complicado porque são vários tipos de alopecia então eu tenho que estudar bastante antes de vir aqui falar merda para vocês por isso que eu ainda não fiz esse vídeo ainda mas alopecia por tração não é só para quem usa trança e não é só para quem usa cabelo preso tá minha prima ela não tem uns cabelos aqui embaixo ela é tipo um véol não tem uns cabelos aqui embaixo por quê? porque ela usa muito rabo de cavalo e o pega rapaz na frente lili o que é pega rapaz pega rapaz é simplesmente isso aqui a gente faz o rabo de cavalo e coloca o pega rapaz separa só essa parte aqui da franja que se chama aqui na Bahia pega rapaz se na sua cidade tem outro nome deixa aqui para mim nos comentários que eu quero saber tá então minha prima ela usa muito cabelo preso é raro ela soltar os cabelos e o que acontece ela criou uma alopecia de atração aqui atrás de tanto ela puxar esse cabelo aqui acabou ficando sem tá trança para quem trança o cabelo demais corre o risco sim fazer aquela trança muito apertada eu agora virei trancista no meu salão eu trabalho como trancista também e eu não aperto muito as tranças para ficar para a testa vir para cá né você vê com o olho assim ó não aperto tanto assim e por quê? porque causa quanto mais você fizer quanto mais você vai fazer vai apertando causa alopecia por tração mega ré quem usa mega ré tem alopecia por tração gente alopecia por tração o cabelo não cresce mais e é claro se você usar uma touca diariamente constantemente apertada no seu cabelo vai criar sim uma alopecia por tração tá que é quando a gente tira a touca pentia e o cabelo cai a não ser que você esteja com queda e não sabe disso tá eu uso minhas touca desde 2012 que eu aderi o uso da touca e eu passo o dia todo com a touca no cabelo eu tiro a touca do meu cabelo por duas três horinhas pra deixar o couro cabeludo respirar é sempre bom fazer isso mas eu durmo de touca eu acordo de touca eu permaneço de touca eu tiro quando eu vou sair e tiro quando eu estou em casa por algumas horas pra o cabelo respirar temos que fazer isso temos que fazer isso então nada impede de você ficar com sua touquinha escolha as toucas como essa aqui minha mais fogadinha consigo dormir com ela eu consigo girar ela facilmente eu não tenho trabalho nenhum pra girar essas toucas ai Lili mas eu não acho essas toucas é aonde eu moro na minha cidade é difícil de usar achar essas toucas então tem que fazer com meia calça faz com meia calça é aquele nozinho aqui que fica realmente às vezes pode quebrar o cabelo sim tá então evita de deixar aquele nó evita de fazer uma touca de meia calça muito apertada tá bom eu vou soltar o meu cabelo agora pra vocês verem e eu lavei o meu cabelo ontem fiz uma mega reconstrução nos fios e olha só fiz secar com a escova rotativa e o cabelo como é que tá gente a touca ela consegue manter o seu cabelo mais arrumado então é só tirar que o cabelo vai tá arrumadinho bonitinho tá bom ai Lili mas eu não consigo usar touca porque eu sinto muita dor de cabeça eu também sentia eu no começo não conseguia usar touca eu vou colocar minha touca de novo porque eu gostei de fazer esse vídeo só de touca tá eu vou colocar assim pra vocês no final eu ensino como é que eu faço a touca pra vocês tá bom no começo eu sentia muita dor de cabeça também não conseguia fazer a touca direito não conseguia ficar muito tempo com a touca porque eu não descobri o lado certo pro meu cabelo sim gente tem um lado certo pra fazer a touca tem gente que consegue ficar com a touca o dia todo fazendo pro lado direito que é o meu caso e tem gente que só consegue fazer pro lado esquerdo porque o nosso crescimento dos fios então você tem que fazer o teste se você roda o cabelo pro lado esquerdo e com menos de 30 minutos você começa a sentir um incômodo o cabelo a cabeça fica sensível você fica com dor de cabeça tenta rodar pro lado direito e assim vai até eu aprender até eu me acostumar qual era realmente o lado certo demorou um pouquinho sim as vezes quando eu compro uma touca nova e eu compro ela mais apertada um pouquinho eu sinto dor de cabeça claro que eu sinto eu fico com isso aqui meu tudo sensível então eu evito eu tenho três toucas aqui acho que está lá na outra gaveta três toucas aqui que eu não uso por ela serem muito apertada tá eu estou com essa veinha aqui que já tem dois anos e eu preciso comprar touca então eu prefiro mais essas toucas assim mais folgadinha eu esqueci o nome desse pano mas eu vou botar aqui embaixo pra vocês verem tá então a minha é bem folgadinha e gente como eu falei a vocês pra eu descobrir o lado da touca deu trabalho tá não é que não é que a touca causa quebra não é que a touca vai lhe causar queda eu conheço muitas profissionais de saúde que trabalham diariamente constantemente com a touca e os cabelos são lindos e bem cuidados tá tanto profissional de saúde como cozinheira que trabalha com touca e tem seus cabelos lindos e eu nunca vi ninguém me dizer que teve problemas com a touca nunca vi né eu estou falando sinceridade eu nunca vi ninguém me dizer eu perguntei até minha professora do curso de cabelareiro perguntei a minhas tias que usam a touca e elas me disseram que nunca teve problema em relação a touca né mas querem usar pode usar não tem essa de que de noite pra dormir você pode ficar com a touca o dia todo não pode essa parte que eu não entendi muito bem mas tudo bem então se você usa uma touca diariamente tem meninas que eu conheço que não dormem de touca porque os maridos não gostam beleza a mim ele não vai fazer eu tirar minha touca é não vai fazer eu tirar minha touca durma de touca acorde de touca acerte se quiser né mas que você deve sim tirar o cabelo um pouco da touca pra esse cabelo respirar acabou de fazer suas coisas dentro de casa tá no sofá relaxando tira o cabelo da touca né fica com ele solto pra esse cabelo respirar porque o cabelo precisa o couro cabeludo precisa sim respirar é igual essas meninas que usam trança o que a gente recomenda é retirar a trança no mínimo de dois em dois meses a três três meses essas meninas que usam caneca mão que agora a gente trança o cabelo e coloca o mega tem que ser tirado tem que ter uma manutenção de três em três meses a mesma coisa é a touca dormiu ficou a metade do dia tira deixa o cabelo respirar um pouquinho não, ele dormiu você coloca de novo que não vai acontecer nada gente, geralmente eu faço as minhas toucas eu divido o meu cabelo no meio e como eu falei a vocês o meu cabelo eu giro ele pro lado direito que foi o lado que eu já faço já há oito anos e nunca me dá dor de cabeça e eu consigo ficar com a minha touca o tempo todo então eu jogo meu cabelo pra frente e venho rodando a minha touca viu como essa touquinha é fácil de se fazer pronto já fiz a minha touca simples e fácil gente não tem complicação tá em relação a touca não tem essa de que a touca vai fazer seu cabelo cair enesada não pode usar touca enesada não pode usar óleo no cabelo enesada ela não pode usar hidratação enesada não pode usar não tem isso parem com isso tá se você usa um determinado produto se você tem um costume com seu cabelo durante anos por que que você vai mudar porque uma pessoa ou duas pessoas chegou aqui pra dizer a você que não dá certo que não é pra fazer é a mesma coisa quando eu fui comprar o meu fogão vou dar o exemplo do meu fogão da saga do meu fogão a Virgínia sabe qual foi a saga do meu fogão e antes de eu comprar esse fogão de mesa de vidro eu pesquisei bastante imagine aí se no primeiro vídeo que eu assisti que foi a moça mostrando que o fogão dela com dois meses quebrou estourou o vidro se eu assistisse esse único vídeo que foi o primeiro que eu assisti eu desistisse de comprar o fogão que eu tanto sonhava eu não ia comprar é a mesma coisa em relação a cabelo se eu uso um determinado produto há anos por que que eu vou ouvir a conversa só de uma pessoa ou duas né eu tenho que ir a fundo eu tenho que pesquisar eu tenho que ver não tá me prejudicando nos usos do que eu faço e nem nada eu vou continuar usando é aquela coisa eu não posso chegar aqui e dizer a vocês que determinado produto há determinado produto B não é compatível com o ENER sendo que no meu cabelo foi que não deu certo vou lembrar mais uma vez ENER é uma química que envolve encapa os fios ENER só sai com tesoura não me inventa passar desmignação não me inventa meter OX e outra coisa eu acho engraçado desses não pode esse vídeo vai ficar grande sim eu acho engraçado esses não pode é que fizeram uma lista de tudo que não pode mas neutralizar ENER pode usar neutralizante de tilglicolato pode fica aí a pergunta no ar para vocês por que hidratação reconstrução e nutrição não pode e usar neutralizante para neutralizar uma química que não precisa pode essa é a pergunta que eu deixo no ar para vocês então se você gostou desse vídeo deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu responda esta pergunta bote aqui a hashtag usar neutralizante com ENER pode que eu vou fazer um vídeo falando para vocês sobre isso então é isso aí meus amores use e abuse da toca com moderação use e abuse dos olhos hidratações nutrições reconstruções principalmente maizena leite de coco creme de leite mel açúcar é o que mais que a gente bota no cabelo abacate banana ovo tapioca fermento até fermento de bolo gente fermento use e abuse das hidratações caseiras porque quanto mais você cuidar dos seus fios mais bonito mais pretinho mais lisinho ele vai ficar porque não é só a química que deixa o cabelo bonito mas sim os cuidados que você tem com seus fios tá bom meus amores então é isso aí vamos que vamos que atrai ver gente tá e até o próximo vídeo tchau